E aí, Dino? 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 Boa! Vem, vai atacando! Vai atacando! Vai atacando, Dino! Vem, vai atacando! Vem, não sobe! Ele vai querer fazer isso pra te subir! Ei, Dino? Ele vai querer fazer isso aí pra te subir! Vai! E aí, bota giro! Não sobe, Dino! Não sobe! Só botando giro! Vai botando giro, Dino! Vai botando giro! Vai botando giro! Vai botando giro, Dino! Vinha pra baixo dele, Dino! Oi,nee!! Boa! Tô ciente, Dino! Tô ciente! Tô ciente! E aí, vai atacando, Dino! Vai atacando o pé, Dino! Tá procurando perder, é isso? Vai Jimmy, bate o giro logo, Jimmy, bate o giro logo, Jimmy, bate o giro logo, Jimmy, bate o giro, bate o giro, Jimmy, bate o giro, Jimmy. Olha o pé, olha o pé, pra fora, Jimmy, pra fora, bota o giro pra ele, vou ajeitar o quadril. Ajeita o quadril agora, ajeita o quadril, ajeita. Não vai pra dentro, Jimmy, é pra fora, pra poder ajustar o quadril, bora. Bora, isso, agora, bora se ajeitar agora. Agora, se ajeita, pra outro lado, bota pro lado. Isso, agora, Jimmy, tira tudo pra lá. Olha o pé, olha o pé. Pega mais na pera, ganha mais na pera pra ajustar essa posição. Agora, se ajeita. Cuidado, presta atenção, Jimmy, presta atenção, Jimmy. Aí, agora, bora. Aí, agora, bora. Aí. Bora, gira, 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 gira Agora, agora se ajeita Bora, bora, bora Ae, bora, bora Tira pra dentro Bora, bora Ae, tiro, bora Toma pro outro lado, time, pro outro lado Pra cá, pra cá Bora, time, continua Continua, Dino Ei, Dino, não lava essa pegada aí Não lava essa pegada aí Não lava essa pegada, Dino Ae, bora, pra cá, pra cá, pra cá Tá pegando mais em cima, Dino Tá pegando mais em cima, fechando o botão verde Vem, isso, vai dando pra cá Vem Vai em cima Vai em cima, Dino 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 Bora Vai em cima, Dino Ei, não pode perder essa pegada aí Ei, não pode perder essa pegada, Dino Vai em cima, Dino Vai em cima, Dino Pro lado direito, Dino Toma pro lado direito, a gente Ajusta o palinho pro outro lado, Dino Mais na perna, mais na perna Ganha mais na perna Na pontinha do pé, Dino Na pontinha do pé, Dino Agora, chuta, chuta e dá-lhe Ei, o pé vai no quadril dele Vai no quadril dele, Dino Tem que colocar o pé no quadril dele, Dino Ganha mais na perna, mais na perna Vai na perna, mais em cima Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vai no tranco, Dino Ae, mais em cima Vai no tranco, Dino Vai no tranco, Dino Vai no esticando pra trás Ei, esticando pra trás Vai no tranco Vai no mais em cima, lá no chão Vai no mais em cima na bola, Dino Vai no tranco, tem uma grande Vai na perna, Dino Ganha mais na perna, ganha mais na perna Ei Já pode perder essa posição aí, Dino Ae, quadril pro chão Quadril pro chão Ele tá induzindo, juiz É, juiz, ele tá induzindo, juiz Nagyai mais na perna E não saiu onde ou pair identity Mas a mouto vôster 蛇, espero que vem Bom paul�문オ P Sea, praia e su Ursula DoisYO É, Imagine co ver Da é muita 돌inha Parada, tudoe Fecha na real Obrigado.